Para boas pessoal, bem vindos a mais um vídeo! Como vocês devem estar a perceber, está muito, muito, muito bem, ok? Mas, venho aqui para cumprir a minha promessa mais uma vez. Eu fiz a pergunta sobre que estilo de vídeo é que vocês queriam? Se era pôr do sol, nascer do sol, panorama... E entretanto, a maior parte das pessoas, o que é que fez? E se queria o pôr do sol? E a seguir eu fiz a pergunta se queriam na montanha ou junto à costa? E a grande maioria disse, na montanha. E aqui estou eu, na Serra de Monchique, para vos mostrar o que é que é uma fotografia de pôr do sol, mas com um pequenino pormenor. Desculpem lá o facto de estarem a ver este olho assim meio fechado e meio encheado, só que infelizmente, consequências de ser pai, a minha filha ganha uma conjuntivita e como é óbvio, acabou por pegar ao pai. Entretanto, se eu tiver um ar de Quasimó, de Corcunda, de Notre Dame ou até mesmo de outra coisa qualquer que vocês se lembram, não há problema nenhum, isto não se pega a partir do vídeo. Entretanto, eu vim para a Serra de Monchique, porque é aquilo que está mais próximo da minha casa, parecido a uma montanha. Mas o único dia que eu tive disponível para fazer o vídeo foi hoje e é um dia que, infelizmente, não há nuvens no céu, ok? Não há nuvens no céu e é uma pena porque, realmente, para nós, fotógrafos de paisagem, as nuvens é tudo, o céu é tudo e é quem faz a composição mais impactante e se torna muito mais interessante. Mas, também achei por bem fazer-se um vídeo a falar um pouco sobre isto. Porque pode acontecer. Nós não comandamos a meteorologia e pode acontecer este tipo de coisas. Então, eu venho-vos mostrar aqui uma boa opção de quando o céu está bastante limpo de como fazer-se uma fotografia na mesma, com bastante impacto e com algum interesse. E, claro está, é o quê? Uma fotografia panorâmica contra sol. E isto porquê? Porque é o seguinte, eu podia ter encontrado uma composição espetacular, mas, como eu até dei a sugestão, se vocês queriam um panorama, a maior parte disse que não, mas, eu, como sou teimoso, então quis juntar os dois mundos. Então, o que é que eu fiz? Eu hoje venho aqui partilhar com vocês como tirar uma fotografia ao pôr do sol, sem um céu interessante, mas utilizando a técnica de panorama. E, ao mesmo tempo, vocês vão aprender como é que se faz um simples panorama e, principalmente, contra a luz. Ok? Vamos lá que eu vou explicar um bocadinho como é que a coisa acontece. Já não falta muito para o pôr do sol. Como vocês estão a ver, a luz cada vez está aqui mais. Entretanto, vou começar a explicar, pelo menos a base, antes de começarmos a fotografar, o que é que é necessário para se fazer um panorama. Como vocês veem, acima de tudo é um tripé, ok? Sem tripé é quase impossível. Não é impossível, ok? Mas é quase impossível. E, normalmente, sem tripé exige um grande trabalho de pós-produção. Mas, esta é a maneira mais segura e mais eficaz, principalmente para obtermos uma imagem riquíssima em detalhes. Então, primeira coisa, é ter um tripé em que, pelo menos, o próprio tripé, não a cabeça, tenha uma bolhinha de nível, ok? Extremamente importante, porque é o primeiro passo que nós temos... A primeira coisa que a gente tem que fazer é nivelar o tripé com o sol. O nosso tripé tem que estar completamente nivelado. A seguir, nós encaixamos a nossa câmara e, ao mesmo tempo, escolhemos a partida de onde vamos começar a compor o nosso panorama. A única coisa que é extremamente importante é a linha do horizonte tem que estar completamente direita, ok? E o que é que quer dizer essa linha do horizonte? A maior parte das vezes e a maior parte das câmaras, ao contrário do que o pessoal pensa e que eu sei que há pessoal que nem sequer sabe, por isso, pessoal, comecem a estudar as vossas próprias câmaras, porque dá jeito, ok? Conhecer o material que temos. Nós temos uma opção que é o nível, ok? E esse nível diz-nos se a câmara está direita ou não. Na vertical não é muito importante, ok? Porque, como vocês sabem, na paisagem, a nível de composição é sempre interessante mostrar mais chão do que céu, a não ser que o céu seja realmente o foco e seja a nossa fotografia. Ao termos o nosso tripé nivelado, a nossa composição inicial feita e o nosso nível do horizonte completamente direito, aí sim podemos dar início à nossa fotografia. Como eu vos disse, eu escolhi fazer o panorama, mesmo porque, acima de tudo, não temos um grande céu, ok? Temos um céu completamente limpo, não há uma única nuvem. Então, como é que vamos trabalhar a composição? É muito simples. A composição vamos trabalhar, acima de tudo, com as silhuetas, daí eu ter escolhido o tema contra a luz, vou criar inúmeras silhuetas e layers com contrastes diferentes. Vamos trabalhar a nível de cores, porque quando trabalhamos com o céu deste género, principalmente contra a luz, neste momento do dia oferece-nos umas cores espetaculares, principalmente quando estamos a falar da montanha e que vamos buscar os verdes, que contrastam super bem, principalmente com os azuis, e, acima de tudo, com os laranjas, que neste caso é da nossa luz mágica, que é o sol. E, para além disso, vou tentar transportar a atmosfera que está aqui. E o que é? Qual é? Como vocês veem, é todo casaco. É verão, ok? Está um vento enorme, um frio horrível, tenho as mãos geladas, ok? Então, o que é que vamos fazer? Na pós-produção também vamos tentar replicar isso. Vamos tentar mostrar este ambiente frio que está aqui. E, como tal, não vamos poder trabalhar com as cores quentes ao máximo, como seria de esperar. Mas isto depois vocês vão perceber, porque depois a gente a seguir vai para o Lightroom, trabalhar as fotografias, e posso dizer que o meu objetivo vai ser fazer duas fotografias panorâmicas. Uma, quando o pôr do sol começa, e outra, após o pôr do sol já ter sucedido, quando entramos na Blue Hour, e ganhamos aqueles tons avermelhados no nosso horizonte. Esse vai ser o meu objetivo. E, posteriormente, depois é que vamos para o Lightroom. Entretanto, vamos aguardar que o sol entre, entretanto, baixe mais um pouco, e, a seguir, vamos passar aqui para a ação no local, para vocês perceberem como fazer um panorama bem feito. Ora, o nosso pôr do sol está a começar, e vamos lá, então, batalhar nisto. O que é que eu fiz, acima de tudo? Tendo em conta que, acima de tudo, o meu objetivo é captar as silhuetas das montanhas, eu quero, acima de tudo, ter um foco praticamente no infinito. Mas, como tenho a minha composição um pouco baixa, para mostrar estas linhas que me levam até às montanhas, eu tomei a decisão de pôr o foco no manual, um pouco de nada, antes do infinito. Que é onde, normalmente, nós obtemos o maior detalhe possível, desde a parte de baixo até ao nosso horizonte. Caso nós metamos o nosso foco só, completamente no infinito, tudo o que está cá em baixo, acaba por entrar um pouco em desfoco. Meti o foco ligeiramente antes do infinito, deixo em modo manual, porque eu quero que as posições em todas as áreas da nossa fotografia sejam iguais, e o foco acima de tudo, neste caso. Estou a utilizar a minha lente 70-200, porque, como estou a uma grande distância, eu queria estar o mais próximo possível daquilo que eu quero fotografar, então meti a minha 70-200. Neste momento está a 70mm, não necessito de mais, até porque, se for necessário, depois, em pós-produção, eu faço um crop, para obter o maior detalhe possível, porque eu sei que esta lente trabalha muito bem na abertura f11, para obter o maior detalhe, e, ao mesmo tempo, tenho o ISO 100, eu quero detalhe ao máximo nesta fotografia. Entretanto, agora, vamos lá corrigir a exposição da nossa fotografia, e vamos lá começar. E o que é que acontece? Eu vou fazer um Bracting Exposure, onde eu vou tirar 3 fotografias com exposições diferentes, que eu, depois, em cada momento que eu for tirar a fotografia, eu vou unir essas 3 fotografias para dar uma só, e, posteriormente, vou unir cada uma foto que foi tirada, da união de cada 3 fotografias com exposições diferentes. Isto quer dizer-te o quê? No final, vamos ter uma fotografia enorme e com alta resolução. Vamos obter o maior detalhe possível. Então, vamos lá. O que é que agora eu vou fazer? Eu, agora, já tenho o foco, a exposição é correta, não tenho que mexer nela. Então, eu já cliquei para modo temporizador 2 segundos, ok? Como está bastante vento, eu não quero mais tempo temporizador, que é para ele tirar as fotos o mais rápido possível e sem trepidação, e, ao mesmo tempo, a ver se eu não me esqueço nada, porque eu não quero falhar nada com vocês, pessoal. Mas, já, está tudo certo. Tudo o que eu tinha para dizer, já disse. Agora, quando eu clicar, ele vai tirar as 3 posições. Ok? Vamos lá. Primeira parte. Ok. Perfeito. A nossa primeira parte da fotografia está feita. Excelente. Agora, qual é a regra? Eu, agora, vou rodar a minha câmera apenas 50%. Nunca na totalidade. Então, eu vou rodar 50% da minha câmera para o lado, trancar novamente, verificar a exposição, e, mais uma vez, 3 fotografias. Done. Agora, vamos repetir exatamente o mesmo. Desbloqueamos, normalmente, o nosso tripé, avançamos apenas 50%. Oi. Ora, nem mais. Verifico a exposição. Está tudo ok. Mais 3 fotografias. Ótimo. Nítido, tal e qual como eu queria. Fantástico, ainda vou querer tirar mais uma, pessoal. Mais uma. Só para ser um bocado mais chato, vou tirar mais uma posição para aquele lado. Pessoal, como vocês estão a ver, a câmera estava apontada para aquele lado, já estão a ver a câmera completamente na lateral. Ok? Esta é a primeira foto. Já está. Já não há nada a fazer. Eu verifiquei. Logo antes, estava brutal. Ok? Agora, vamos aguardar que o sol caia completamente e esperar por aquele momento estourante daquela luz azul, misturada com um horizonte extremamente vermelho. Ok? Por isso, vamos aguardar um bocadinho. Música Ora pessoal, chegou o momento da Blue Hour, eu troquei de lente, porque entretanto o céu ficou de uma maneira que é bastante interessante, então achei por bem aumentar um pouco o tamanho da fotografia e se tiver que fazer um crop fácil, vou fazer na pós-produção. Mas, como tal, vou utilizar a minha 50mm, já não estou em f11, estou em f8, porque esta lente trabalha melhor em f8 do que em f11, então vou obter muito mais detalhe e o meu foco continua exatamente como ainda há pouco, um pouco antes do infinito. Não há tempo a perder, bora lá pessoal e a seguir vamos para o Lightroom. Ora, já cheguei a casa e agora é o momento de partirmos para a ação e fazermos magia aqui no nosso Lightroom, como combinado. Eu entretanto escolhi nós trabalharmos em conjunto a última sessão de fotografias que foi já após o pôr do sol, mas de qualquer maneira vou-vos mostrar o mesmo resultado no momento do pôr do sol para vocês perceberem as diferenças do que é que acontece também em todo o ambiente nestas duas fases do dia que é no momento e o pós. Entretanto, como eu vos tinha dito no local, eu fiz um Bracketing Exposure. O que é que isto quer dizer? Eu tirei três fotografias em exposições diferentes. Uma bem exposta, uma sobre exposta e outra completamente o contrário. Então temos uma fotografia com muito detalhe no horizonte, uma fotografia com muito detalhe nas montanhas e uma que está extremamente bem equilibrada. O processo é lento, mas é para vocês perceberem a qualidade final de uma fotografia deste género. O que é que vamos fazer? Vamos fazer um HDR de cada três fotografias de cada posição que nós fizemos as nossas exposições. Então o que é que nós fazemos? Vamos lá passar aqui para dentro. Nós vamos selecionar as três fotografias que têm exposições diferentes. Como vocês veem, esta é a exposição correta, esta é uma exposição para ir a obter detalhe no céu e esta é uma exposição para irmos a obter detalhe nas montanhas. Eu vou unir estas três, clicar com o botão no lado direito, mesclar foto e clicar HDR. Eu não vou fazer nenhuma edição nestes HDR. A única coisa que eu estou a dizer ao computador é para unir estas três fotografias numa só e obter a maior quantidade de informação possível nesta só posição. Entretanto, como vocês veem, já me apareceu aqui a própria foto. Na minha opinião, parece-me tudo bem. O alinhamento automático, sim, eu pretendo. Configurações, não. Intensidade de ghost, eu digo, nenhuma. Não quero que o Lightroom faça nada automaticamente. Eu, no final, é o que vou fazer. Então, a seguir, eu clico, mesclar, ele vai-me criar a versão HDR para a edição. Ok? Basicamente, ele vai-me simplesmente unir as três fotos e dar-me uma só fotografia. Como vocês veem, isto foi muito rápido. Isto depende de computador para computador. Há computadores que a coisa acontece rápido, há outros que não. Tudo depende da capacidade e da qualidade do vosso computador. Mas, como vocês veem aqui, três fotos mescladas deu uma foto HDR. E eu, agora, vou repetir este processo para todas as três fotografias em cada posição. Ok? E, no final, sim, é que comece a criar o meu panorama. Vamos lá aqui. Como vocês podem ver, isto é um processo um pouco lente e repetitivo. Mas, para um fim bastante forte. Ok? Porque, isto estamos a falar de uma fotografia que poderia-se imprimir para um outdoor, até para algo muito superior. E continuava-se a obter um detalhe enorme. Porque esta fotografia vai ficar pesadíssima. Mas, a qualidade do detalhe dela, de uma ponta à outra, também vai ficar gigante. Ok? Mas, pronto. No total, nós tiramos 33 fotografias em nove posições diferentes. E, destas 33 fotografias, obtivemos nove fotografias diferentes e em posições diferentes. E, agora, sim, vamos fazer o nosso panorama. Vamos unir estas nove fotografias e criarmos um belíssimo panorama. Vamos lá. Então, aqui é muito simples. Clicamos na nossa primeira fotografia, que é esta que já fizemos a junção das outras três. E vamos selecionando, com o botão control, todas as fotografias já unidas. Entretanto, quando acabar de selecionar todas as onze fotografias que me deu, é verdade. Eu acho que me enganei antes. Foram 33 fotografias que, destas 33 fotografias, obtivemos onze fotografias. E, estas 11 fotografias equivalem a onze posições diferentes. Agora, sim. Desculpem lá. Enganei-me antes. Não há problema nenhum. Entretanto, estou a verificar. Tenho tudo selecionado do que eu quero. Ótimo. Muito simples agora. Botão do lado direito. E clicar a mesclar foto em panorama. E vamos lá. Agora, o computador, como eu já vos disse, vai unir, basicamente, as onze fótons. Isto, agora, pode demorar muito como pode demorar pouco. Tudo depende da capacidade do computador, mais uma vez. Mas, normalmente, não demora muito tempo. São poucos minutos. Vai demorar em unir toda a fotografia. Como vocês estão a ver, já tenho aqui a fotografia unida. Eu vou só querer confirmar de que não há, assim, nenhuma falha evidente. Ótimo. Até agora ainda não vi falha nenhuma evidente. Mas, como vocês veem, o próprio Lightroom fez aqui alguns acertos. Como é óbvio, com o vento que estava, houve muita trepidação e nem sempre as fotografias ficaram completamente alinhadas. Ele faz esse autoalinhamento de forma a nos ajudar. E, entretanto, ficamos com estas bordas que não nos interessam para nada. Existem duas maneiras de fazer isto. Ou nós aumentamos e eliminamos a distorção, como vocês veem. Do qual eu, muitas das vezes, não sou de acordo. Eu prefiro fazer um crop do que fazer isto. Porque, normalmente, quando eu faço isto, eu distorço o fundo, normalmente. É o que acontece, muito regularmente. Então, o que é que eu prefiro fazer? Eu prefiro, realmente, cortar a fotografia. E o que é que ele fez? Ele, simplesmente, cortou a fotografia e fez desaparecer as bordas. Mas não alterou nada no conteúdo interno da fotografia. Se for necessário fazer isto, eu próprio o quero fazer dentro do Lightroom ou do Photoshop. Por isso, o meu conselho é cortar automaticamente. Ou, então, nem sequer clicam. Seguem para a mesclagem. E, depois, sim, na edição, vocês fazem um crop, à medida que entenderem. E, já está. Aqui está a nossa fotografia. Já toda ela unida. Ok? Como vocês podem perceber, toda ela já está unida. Agora, não está editada. Ok? Mas o mais importante, e que, às vezes, não é fácil, quando as coisas são mal feitas, principalmente no local, o resultado, às vezes, aqui, não acontece e não aparece. Daí, normalmente, dizer que o tripé é imprescindível para o sucesso de um panorama deste género. Entretanto, para criar um panorama, basicamente é isto. Ok? O que é que vocês podiam ter evitado de fazer? Como eu vos disse, eu fiz um Racking Exposure nas 11 posições. E obtive, no total, 33 fotografias que se transformaram em 11. E, agora, numa só. Vocês poderiam ter apenas tirado 11 fotografias. Ok? Uma fotografia em cada posição, que dava 11, e uni-las. E não precisavam de fazer mais nada. Agora, o porquê que eu fiz desta maneira? Porque eu estava contra a luz e preciso de obter o maior número de informação para poder trabalhar toda esta escuridão que vocês veem agora à minha frente e toda a claridade no horizonte. Então, eu decidi fazer estas posições para obter mais informação e poder, assim, ter também uma maior faixa dinâmica enquanto estou a editar a fotografia. Mas, poderiam-no ter feito, simplesmente, com 11 fotografias bem expostas e, depois, agora, iriam trabalhá-las. Como vocês veem, criar um panorama é fácil. Onde é mais exigente é no local. Tem que ser tudo bem feito para, depois, aqui, a coisa sair bem correta. Vá! Entretanto, agora, o que é que eu vou fazer? Vou editar esta foto e, no final, apresento o resultado de todas. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto De qualquer maneira, espero que tenham superado as vossas expectativas Porque foram vocês que pediram um vídeo deste género Se ainda não estás escrito na minha newsletter, não hesites, subscreve Normalmente costumo enviar conteúdo exclusivo Ao mesmo tempo, não te esqueças de deixar um like neste vídeo Deixe os teus comentários Segue-me no Instagram, segue-me no Facebook Segue-me no LinkedIn E se precisares de alguma coisa, não hesites Contacta-me Por isso, muito obrigado E até à próxima semana Tchau!